Rui na VK, meu nó te acerta Só soldado bom de guerra Aqui de Miri não te erra Só a casão na favela Curvar os pentão reserva Onde entra, cês leva É bala nos três cúdios É bala, é bala nos três cúdios A dois sai só pra pum E os alemão aqui, nem tenta De groc e de radim Fumando um baseadim Destrava o G3zão Que se piar, nós quebra Destrava o G3zão Que se piar, nós quebra Respeita o CV Que só tem bandido brabo Só menor de guerra Que bota pra fuder Nós é terror dos terceiros A D.A. e dos meleca Fala que a tropa é comando vermelho Se piar, que navegar, você vai ver Só soldado preparado Menor descontrolado Se os cana brotar, a bala vai comer Fala que a tropa é comando vermelho Se piar, que navegar, você vai ver Só soldado preparado Menor descontrolado Se os cana brotar, a bala vai comer DJ Primax Ou Irã e o Põe na via Carme a nó te acerta Só soldado bom de guerra Que te mira e não te erra Só a casão na favela Curvar o espetão Reserva Onde entra, cê leva É bala nos três cúdios É bala, é bala nos três cúdios A dois sai só pra pum E os alemão aqui Nem tenta De Glock e de Radim Fumando um baseadim Destrava o G3zão Que se piar, nós quebra Destrava o G3zão Que se piar, nós quebra Respeita o CV Que só tem bandido brabo Só a menor de guerra Que bota pra fuder Nós é terror dos terceira D.A. e dos meleca Fala que a tropa é a cor Mando vermelho Se piar que navegar Você vai ter Só soldado preparado Menor descontrolado Se os cana brotar A bala vai comer Fala que a tropa é a cor Mando vermelho Se piar que navegar Você vai ter Só soldado preparado Menor descontrolado Se os cana brotar A bala vai comer Põe, 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 põe Pensa que o Norte desistiu Mas a tropa do titio Não tá de bobeira Quando o CV é partiu Reunindo os fuzil da facção inteira Daquelas coisas, os menores sustentam até o último tiro Não vai quebrar a porta toda E não vai ficar assim a vida dos amigos Oi, a chapa vai esquentar Oi, quando a tropa atravessar A bala vai comer, ninguém vai entender O 27 se meter, eles vão se fuder Oi, a cuar não é marcar Oi, oi, guerrilhama até o fim Não vai ficar assim, não vai mais além Vamos chegar quebrando tudo de AR10 Oi, pra ajudaria não prevalecer Oi, a questão de honra e nós não vai perder Dentro do quadrado, nós vê quem é quem O rodo é o trem O rodo é o trem Oi, pra ajudaria não prevalecer Oi, a questão de honra e essa porra é o CV Oi, dentro do quadrado, nós vê quem é quem O rodo é o trem O rodo é o trem Oi, 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 oi Antares bondidos, nós vai pular lá dentro e a bala vai voar A tropa tá de meta, G3H, nós vai voltar pra casa A bala vai comer de novo, família RL Antares bondidos, nós vai pular lá dentro e a bala vai voar A tropa tá de meta, G3H, e a vida dos menores não vai ficar assim Saudade do Junete e do meu parceiro Pim Os cana matou, menona, pura covardia E saudade do Sagate e do Mano Rosquinha Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo, família RL Antares bondidos, nós vai pular lá dentro e a bala vai voar A tropa tá de meta, G3H Pensa que nós desistiu, Mas a tropa do titio não tá de bobeira Quando você vê partiu, Reunindo os fuzil da facção inteira Toda aquelas coisa, os menores sustentam até o último tiro Não vai bater pra porra toda, E não vai ficar assim a vida dos amigos Oi, a chapa vai esquentar, Oi, quando a tropa atravessar A bala vai comer, ninguém vai entender O 27 se meter, eles vão se foder Oi, a coa não é marcar Oi, 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 guerrilhama até o fim Não vai ficar assim, não vai mais além Vamos chegar quebrando tudo de AR10 Oi, pra ajudaria não prevalecer Oi, a questão de honra e nós não vai perder Dentro do quadrado, nós vê quem é quem O rodo é o trem Oi, pra ajudaria não prevalecer Oi, a questão de honra, essa porra é o CV Oi, dentro do quadrado, nós vê quem é quem O rodo é o trem Tudo é o trem Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo Família RL, Antares bondido Nós vai pular lá dentro e a bala vai voar A tropa tá de meta, G3 e AK Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo Família RL, Antares bondido Nós vai pular lá dentro e a bala vai voar A tropa tá de meta, G13H E a vida dos menores não vai ficar assim Saudade do Junete e do meu parceiro P Os cana matou os menores, nós pura covardia E saudade do Sagate e do Mano Rosquinha Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo Família L, cantar e bonde do rodo Nós vai pular lá dentro, a bala vai voar A tropa tá de meta, G13H DJ Jonathan, compartilha essa porra, filha da puta G13H G13H Que saudade do Junete e do Mano Tinei Eu choro em lembrar, oi dos nossos irmãos Que saudade do Bagunça e do Baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do Chef Consell A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do G13H Saudade do Biscoitão e do Cara de Mal Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Que saudade do Doscado e do Mano Sidófi Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o Iggy e com o Zaza Muitas saudades do meu irmãozinho Saudade do Mano Bui, Marretão e o Lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o menor do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininho do Chubatiuca e o Paraíbon Botava os alemão pra voltar de ré Fiz saudade do Diozinho e do Pipolé O menor quebrava tudo e eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do Pescoço e do Negão Sagati Talice mentia, nunca vai ser esquecido Saudade do Mano Branco e do Mano Marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do Betim maluco Essa foi uma homenagem pros amigos mil Que hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecido, valeu Guerriliros Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Que morreu metendo bala pelo comando vermelho E vê se você tá vendo aquele mano que tava contigo no ano passado É triste, mano, olhar pro lado e não ver teu mano Olha pro lado aí, dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Dá um abraço no teu parceiro que tá do teu lado Fala aqui assim pra ele, tu tá proibido de morrer, poxa Olha bem pra ele e fala, tu tá proibido de morrer, caraca Olha pra ele de novo e fala, muitos anos de vida, poxa Me bota o dedo pro alto, me bota o dedo pro alto, me bota o dedo pro alto, me bota o dedo pro alto e canta Me bota, me bota Eu sou eu só, eu sou o MC, puso e tô aqui de novo Vim fazer uma homenagem pra tropa do Roto Pro meus irmãozinho que hoje tá no céu Que na favela do Roto fez o seu papel O que fala dos Jeremias, um pai nota sem Que saudade do Tchutchuk e do Manutinem Eu choro em lembrar, foi do nossos irmão Que saudade do bagunça e do baratão Outro amigo bom, que a tropa não se esquece Que saudade que nós sente do Chefonceli A favela hoje chora, o clima não é legal Saudade do biscoitão e do cara de mal Quando eu lembro dos meus irmãos chegada a arrepi Saudade do dar mulher e me calma no tio Botava pra fudir na direção dos cana Saudade do nego pet e do nego drama Eu tô cheio de ódio, vai tomar no cu Saudade do Renatinho e do Babalu Terror do Cesarão, porra que Deus não tenha Nunca vai ser esquecido o Chiquinho sem perna Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Os menor quebrava tudo de Acaí de Glock Saudade do Doscado e do Manutinem Eu choro toda vez que eu começo a lembrar Aquela covardia com o Igui e com o Zaza Muitas saudades do meu irmãozinho Saudade do Manu, o Marritão e o Lourinho Foi numa operação, numa manhã infeliz Perdemos da VK e o menor do Lis Com esses eu parava no baile e era só latão É os menininho do Chubatiuca e o Paraibão Botava os alemão pra voltar de ré Que saudade do Diozinho e do Picolé O menor quebrava tudo e eu falo sem gracinha Nosso eterno faixa preta, meu paisão rosquinha Nosso eterno bode, tô sem sacanagem Que saudade do pescoço e do negão sagati Talim se mentia, nunca vai ser esquecido Saudade do Manu, o branco e do Manu, o Marlinho Vai tomar no cu, eu não tô maluco Que saudade que nós sente do Betim, maluco Essa foi uma homenagem pros amigos meus Que hoje, hoje estão descansando com Deus Nunca vão ser esquecidos, valeu guerriliros Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Que morreu metendo bala pelo comando vermelho Espera aí, só vim aqui para cantar Pro meu irmão, que saudade ele vai deixar Que saudade! Pior notícia que me entristeci Quando falaram que ele faleceu Eu tô querendo novamente te ver Eu tô morrendo de saudade de você Tô cheio de ódio, eu tô boladão Sempre te levarei no coração Pode pensar que eu perdi você Eu choro e lembro com quem vou beber Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto pra eu te revir Quando falaram que você morreu Pensei em tudo que nós vivemos Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo a amizade era de verdade Por isso o padre do meu filho era você Eu troco aquela estrela pelo abraço Pensou em você e já começou a chorar Bate-rouca você me deixou sozinho E para sempre o pôs e vai te amar Amar, 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 amar Que saudade, que saudade É triste, mano Olhar pro lado e não ver teu mano Espera aí, sozinha que parar de um papo Que saudade ele vai deixar Minha notícia que me entristeceu Quando falaram que ele faleceu Eu tô querendo novamente te ver Eu tô morrendo de saudade de você Tô cheio de ódio, eu tô boladão Sempre te levarei no coração Pode pensar que eu perdi você Eu choro e lembro com quem vou beber Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto pra eu te revir Quando falaram que você morreu Pensei em tudo que nós vivemos Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo a amizade era de verdade Por isso o padre do meu filho era você Eu troco aquela estrela pelo abraço Pensou em você e já começou a chorar Bate-rouca você me deixou sozinho E para sempre o Pose vai te amar Amar, 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 amar Que saudade, que saudade É triste mano Olhar pro lado e não ver teu mano Puta que pariu Meu amor de Deus Não acreditei no que aconteceu Tava no meu plantão e veio essa triste notícia O cuzão do Sonic pulou para a melícia Eu vou te dar uma ideia Puta que pariu Não pulou sozinho Levou seu com fuzil Levou seu com fuzil Pargulho maneiro Olha só sem palhaçada E dá por cima dos fuzil Levou da groca e a jada Eu tô cheio de ódio Não tô de fofó Quem manda eu lançar essa foi a tropa da macola FIrma de milionária Escuta o que eu te falo O DG mandou falar Que vai te buscar no ar Su puta que pariu parceiro Não vem escutar hoje Vai ficar fudido Quem vai te pegar é o poço Pargulho tá muito sério Olha eu tô sem palhaçada O Sonic vai sambar Mais que o cuzão do Pedro Bala Esse é o bonde do rodo É a tropa do homem Esse é o bonde do rodo É a tropa do homem Bordosão falou Bordosão falou Bala no cuzão do Sonic Bala no cuzão do Sonic Escria, escria, tá buladão Com essa ajudaria Sonic filha da puta Nós te pega qualquer dia Os cria tá buladão Com essa ajudaria Sonic filha da puta Nós te pega qualquer dia Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo É a tropa do homem Bordosão falou Bordosão falou Bala no cuzão do Sonic Bala no cuzão do Sonic Os cria tá buladão Com essa ajudaria Sonic filha da puta Nós te pega qualquer dia Bordosão Porra que bagulho doido Olha sem demagogia Bordosão Tava no meu plantão Vem essa triste notícia Bordosão Mas toma no cu Puta que eu pari Bordosão Funcionaram Nap já que eu a bola Iria a bola voa Ai tínicota É a tropa do coroa A tropa da magola Só cidra no bloco A minhawers O Sonic didn't Passa Valpa O Cusão do Pedro Brown, ele gostava de passeio Fora de um coro-corre, cada passo que tu dá A seu arrasadão ligou Esse é o bandido rudo, é a tropa do homem O Cusão do Sonic O Cusão do Sonic Escri, escri, a tabuladão, com essa ajudaria Sonic, filha da puta, nós te pegamos qualquer dia Escri, a tabuladão, com essa ajudaria Sonic, filha da puta, nós te pegamos qualquer dia Esse é o bandido rudo, esse é o bandido rudo Esse é o bandido rudo, é a tropa do homem O Bodozão falou, Bodozão falou O Cusão do Sonic O Cusão do Sonic O Cusão do Sonic Escri, a tabuladão, com essa ajudaria Sonic, filha da puta, nós te pegamos qualquer dia O Bodozão, que bagulho doido, olha sem demagogia O Bodozão, tava no meu plantão ver essa triste notícia O Bodozão, vai tomar no cu, puta que eu pari O Bodozão, falaram que de ralo foi com o 5 o fuzil O Bodozão, que isso mesmo, que deve ser palhaçada O Bodozão, que é o 5 o fuzil, eu vou das bloquias rajadas O Bodozão, o Bodozão, que é o Bodozão Que vai samba, mas que o cuzão do Pedro Vale Ele gostava de passeio Porra que o coro come Cada passo que tu dá Vai ser o rajadão de gol A tropa da macola É só soldado bom de raça O Sonic vai samba Mas que o cuzão do Pedro Vale Ele gostava de passeio Porra que o coro come Cada passo que tu dá Vai ser o rajadão de gol